Música Vou fazer uma pergunta aqui interessante, me diga uma coisa, você é do tipo que toda segunda-feira começa uma dieta e não consegue chegar ao terceiro dia? Pois vamos ver agora um exemplo que vem de Petrópolis, um rapaz conseguiu vencer a obesidade e perdeu 53 quilos em menos de um ano, tudo isso com uma dieta saudável e muito exercício físico, vamos ver o resultado. Música Vencer a obesidade e perder peso, tarefa difícil para a maioria das pessoas, mas para Rafael, esse desafio já foi vencido. Música Em menos de um ano ele perdeu 53 quilos e conseguiu diminuir o percentual de gordura de 42 para menos de 9. Eu tinha uma calça jeans que já era muito grande, me servia, chegou um dia que ela não entrou mais, então eu vi que eu estava fora de todo e qualquer padrão, entendeu? Então eu resolvi fazer por saúde mesmo, porque eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter que fazer querendo ou não. Para conseguir este resultado foi preciso muito exercício físico, tudo acompanhado por um profissional. Ele provou pela determinação dele que ele conseguiria chegar aonde ele está e ainda avançar da onde ele está. Ele também recebeu orientação de um nutricionista para melhorar a alimentação. É, o excesso de refrigerantes, excesso de bebida alcoólica, alimentos gordurosos. Se você começar a cortar por aí, você já vai observar a diferença no teu peso corporal. E foi exatamente isso que ele fez. Nós estamos na casa do Rafael e aqui a alimentação mudou bastante. Qual foi a sua alimentação durante esse período, Rafael? É, a grande mudança foi tirar os alimentos industrializados por alimentos feitos em casa. Eu comia muito na rua e hoje em dia eu preparo meus alimentos com bem menos gordura, bem menos sal, bem menos açúcar. Foi realmente a grande mudança, foi essa alimentação mais saudável, mais balanceada. Rafael decidiu usar sua determinação para incentivar outras pessoas e criou o projeto Rumo ao Extremo. Nas redes sociais ele conquistou milhares de seguidores. O próximo passo será lançar um documentário que conta a experiência dele na luta contra a balança. Você mesmo tem que querer, não adianta seus parentes, sua esposa, seu namorado pedir para você emagrecer. Isso tem que vir de você, você tem que querer emagrecer. Qualquer um consegue, eu não fiz, eu não sou diferente de ninguém. Legal, muita força de vontade. Legal, muita força de vontade.